Antes do vídeo começar, eu queria falar pra vocês que o antigo pilar BR de StumbleGuys voltou. Pra você que não conhece o bruxinho, que eu acho muito difícil, ele foi, sem dúvidas, um dos youtubers mais incríveis que eu já vi e a comunidade de StumbleGuys já viu. Porém, ele voltou com o canal e tem um vídeo lá explicando já tudo o que aconteceu com ele e do porquê que ele parou. Passa lá no canal dele, o link vai estar no comentário fixado. Mas enfim, vamos começar. Opa, prazer, eu sou o Corona e bem, hoje eu tô aqui com vocês trazendo uma dica muito incrível que eu acabei vendo em uma partida de X-Clan no YouTube. Eu vi um cara que tava jogando muito bem, eu não lembro o nome dele, se eu lembrar eu coloco na edição pra vocês. Mas o cara, tipo assim, ele arrebentava no Block Dash e eu fui tentar fazer o que ele fazia. E cara, tá muito bom. Então agora eu vou ensinar a vocês um jeito de praticamente nunca mais perder no Block Dash. Enfim, vamos lá. Na primeira partida aqui, vamos, 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 já vamos começar. E vamos aqui, ó. A dica em si é na parte dos espinhos, que obviamente muita gente morre na parte dos espinhos, não é nessa parte aqui dos blocos normais. Vamos esperar o espinho aparecer, que aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito incrível. Eu vi que não tem muita gente usando isso ainda, mas cara, vale muito a pena, cara, porque vai te ajudar muito. Aqui, ó, eu vou tirar os espinhos. Peraí. Andar. Hum, tá com uma sopa. Vem, vamos lá. Aqui vamos passando. Tranquilo, sempre tranquilo, sem afobar. Vamos. Chegou nessa parte do espinho, você vai pular e dar um dedo em cima do espinho. Eu recomendo você fazer geralmente nos espinhos do meio, pois se você fazer nos espinhos muito da esquerda ou muito da direita, você pode correr o risco do seu personagem acabar batendo no laser. Viu? Eu bati aqui e consegui passar por cima do espinho, cara. Ó, de novo. E consegui de novo. Aqui, ó. Agora vamos passar de novo. Vamos. Tem uma parte que ajuda muito mais isso. Quer ver? Vamos ver se vai aparecer pra nós a parte certinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, vamos bater. Passei quase tudo, cara. Batendo assim eu consegui quase tudo. GG. Ó, vamos tentar de novo. Ó, passamos. Vamos lá. Vamos esperar mais uma vez o espinho. Ah, enquanto nós esperamos o espinho eu vou falando então alguma coisa. Muito obrigado. A gente conseguiu chegar aos 5 mil inscritos. Graças a vocês o canal tá crescendo aos poucos, nos altos e baixos, mas eu tô conseguindo alguma coisa graças a vocês. Então muito obrigado a todos vocês, de verdade mesmo. Vamos tentar, ó. Passei por cima. Agora vamos ver se vai aparecer de novo pra nós. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Vamos tentar de novo. Editando eu percebi que o cara ali, mano, foi pro outro mundo, cara. Aqui, será que aqui dá? Eu acho que não dá. Eu vou até atrás. É, não deu, não deu. Enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando, sempre usem a tática dos quadradinhos ali no chão. Eu expliquei pra vocês no meu último vídeo de dicas. E aliás, foi dicas de todos os mapas. Então eu recomendo você ver se você tem dificuldade em algum outro mapa. Ó, ó, aqui ó. Tá chegando. Nossa, cara, isso é muito incrível, velho. Então agora morrer pra espinha é quase impossível, cara, assim, desse jeito. Vamos. Aí depois é só você ter um raciocínio rápido, saber pra onde você vai. Cara, é GG esse mapa. Olha lá atrás. Vamos ficar de boa. Aqui, aqui. Boa. Então já para passar. Ui, ui, quase morri. Aí vamos, vamos lá. Aqui. Uma dica que eu também uso é deixar a câmera mais por cima, assim, quando vier essas duas camadas de espinho. Pois aí você consegue ver melhor a distância dos espinhos e assim você consegue passar com mais facilidade. Aqui. Sei que o vídeo foi um pouco mais curto, mas se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa os sininhos pra receber a notificação de todos os vídeos. Então, até a próxima.